Vem buscar meu luz de raça, contrato de carinho, e oriente o seu caminho. Não se esqueça de agradecer na baixa, do São José que eu abrigo, De todos os amigos, ao descer o rio, de encontro ao seu campo, florido em vermelho e branco, Reirará sempre feliz. Esse verso do amor é sinal de partida, o galo cantou na sua despedida, Sentimos saudade a nos invadir. E agora banqueiro, vem buscar meu luz de raça, contrato de carinho, e oriente o seu caminho. Não se esqueça de agradecer na baixa, do São José que eu abrigo, De todos os amigos, ao descer o rio, de encontro ao seu campo, Florido em vermelho e branco, reirará sempre feliz. Esse verso do amor é sinal de partida, o sinal de partida, o sinal de partida, o trigo argentino. E aí